Eu falei, eu falei, eu falei, mas ele me chamou, isso há tempo, muitos anos, a Galilha queria falar com você, eu falei, puta, a Lívia olhou e falou assim, lá vem, né? Fudeu, eu falei, porra, alguma coisa, alguma merda eu fiz, porque ele dava uns esporros também, né, porra? Ele dava, ele dava. Porra, é dono, né, velho? É. É, é dono do bagulho, é. Né? Aí eu tava, meu Deus, eu quero saber das novidades, eu tava fazendo uma novela Carrossel. Tá. E ele queria saber de algumas coisas. Tinha um melãozão lá na boca do gol, assim, na minha cara, assim, e ele fazia uns breguedinhas dele lá. E tal, e ele conversando comigo e eu olhando pro melão. Você secando o melão. Aí, mas você não vê a atenção em mim? Falei, não, senhor, eu tô, o melão tá trocando comigo aqui, mas ideia aqui, bota. Mas como assim, trocando ideia? Falei, não, eu tô aqui, o melão, porra, tá afim, tá no barato, quer me comer, quer isso aqui? E o Silvio, assim, mas não tô entendendo, eu falei, se eu vou explicar com o senhor. Tô com vontade de comer o melão. Falei pra ele, se o senhor tem que entender o seguinte, eu vou na feira, eu chego lá, vou comprar melão, o melão já tá até, porra, bicho, já aguado, de tanto que o pessoal bate da bunda do melão. O que sobra pra gente é tudo uma coisa ruim. O do senhor, não. Quando o cara vai comprar, que vai trazer pro senhor, o cara fala, sabe quem vai te comer? É o Silvio. O melão já fica, porra, ele já endurece, mano. Ele já fica legal. Já endurece. Aí o Silvio virou pra mim e falou assim, mas você quer um pedaço? Eu falei, um pedaço? Não, eu quero um teco. Porque pedaço é aquele negócio de pobreza, né, mano? É só um vai fazer farta pra você. Então, aí, ele foi lá e cortou. Cortou um teco. Ele cortou um teco, eu botei aquele teco pra lá e peguei aqui pra nós. Ele falou assim, eu vou te mandar embora. Eu falei, por causa dessa merda? Você vê como o Silvio era legal. Só que eu lembro... Ele fazia os bifinhos lá. Ele faz tudo na manteiga, nada de óleo. É mesmo. Nada de óleo. E cheirão, é só que ele tem aquela... Cuecão. Cuecãozão. Cirolão, né? É, Cirolão. Cirolão. Ele faz de Cirola nunca mais. É. Imagina a cena, que maravilhoso. Que top, né? Não, mas é muito engraçado. Ele diz Cirola, meia e sapato, velho. É hilário. É. Aí você olha pro cara, ele conversando com você daquele jeito. Você fala, meu, se eu contar, ninguém acredita. O Silvio Santos. É. Desse jeito. É isso. Você deu uma pessoa aqui, o Rolando, que frequentava a casa dele, é uma amiga de uma pessoa que... Ia lá e ele lavando a louça. É, ele adora. Aí o menino... Mano, não dá pra acreditar. Ele adora, ele adora. O Silvio tá lavando a louça. Meia, meia, lavando a loucinha. Não, outra coisa, sabe o que ele pede também? Ele pede receita. Dependendo do lugar que você vai, ele pede receita. A Hebe contou uma vez uma coisa pra gente. Como assim receita? Ah, pra cozinhar. Você tá na sua casa. Igual o precheco aqui. Igual o precheco, velho. Ele vai na tua casa, por exemplo, ele vê você cozinhando. Pra ele e tal. Como é que faz isso? Como é que faz? Mas o que que é o ingrediente? Dá um papel, dá um papel, uma caneta. E ele faz, é verdade. Eu vi um vídeo desse. Tem um café lá no Jaça. Tem o pessoal do café, né? Tá. E tem aquela senhorinha que é antiguíssima lá, enfim. E aí ela fez um café especial pro Silvio. O Silvio tomou. O mais. E café é esse. Então, dá o papel. Como é que faz? E anota tudo. E é ela que faz a transação. Ela que faz, elabora, pega o café, coloca mais um... Morre, não sei o quê. Ela faz um breguedê lá. Tá. E ele pegou ali a receitinha e coloca no bolso. Chega em casa, ele quer fazer. Nos Estados Unidos, lá em Holanda, quem lava a louça, quem faz tudo é ele. É, eu fiquei sabendo. É, ele que faz tudo. Aquelas roupas, tudo vinho e buraco. Sabe de quem é aquele... É do neto dele, né? Que é a fábrica. Ah, a fábrica é do neto dele? Ah, do... Do Thiago? É, aquele... Não sabia. Com roupa, com roupa. Com roupa colorida. Ele não anda direto com pijama colorido. É tudo do Thiago. É a fábrica do Thiago. Não, ele é muito show. Caraca. Lembra do show que ele deu com os seis do dia do Caixa Mambuca? Ele chorava ali. Sorou, velho. Não chorava ali. Aí, pô, quando ele anota, ele falou, não precisa nem dar nota, não sei o quê, bababá. E ele, pô, mas ele falava, brincando, mas é sério, porque ele passa na geral, assim, ali. É, é. Não, ele dá a bota do quarteirão, velho. Não tem rua sem saída, não. Ele dá a bota do quarteirão, pessoal. Silvão é fugido. É, boa. E eu não sei o que ele fez ali, até na portaria que você entra ali, cara. Kaique e o Carlinhos podem falar isso, mas que eu que já tamo lá, você entra, você se sente bem. Eu falo isso. Ah, meu irmão. Eu nunca trabalhei na SBT e a gente, olha lá, é um lugar tão gostoso. E o pessoal trata bem, velho. Da portaria ali pra cima, cara. Nossa, cara, eu vou... Sabe o que é que é? É pro pessoal ali. É a ordem do Silvio, porque o Silvio, ele fala o seguinte. É muito legal lá, cara. Se eu sou alguma coisa, eu dependi de vocês. Se vocês são os meus convidados, ou estão fazendo parte do meu programa, é porque vocês têm que ser bem tratados, não quer que eu sobar o que você tá. Enfim, ele sempre foi assim. O Silvio, ele sabe pedir desculpa, você acredita? Por incrível que pareça. Parece engraçado, né? Olha o tamanho dele, hein? A gente, uma vez e tal, a gente tava no camarim lá, fazendo o zonão, claro, pra variar sempre. Sim, pra variar. É. Aí ele entrou, mas deu uma esporra na gente, assim, dos bravos. Pei, 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 a gente se aboçou a cabeça, olhamos pro outro. Estamos fazendo cagada, né? Não, o que que nós fizemos? A gente não sabia o que tinha acontecido, velho. E tal. Aí ele saiu, puto, passou cinco minutos de motor e falou assim, desculpa. Não era nada com vocês, eu tô descontando em quem eu gosto. E infelizmente, poxa, eu tô descontando em vocês, e tal, 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 tal. Foi o dia que a gente fez o melhor programa, cara. E foi o melhor Ibope. Aí a gente começou a falar assim, ô, senhor Silvio, já que o bagulho ficou desse jeito legal, pô, passa pra dar os esporras de vez em quando. Passa antes da bruca, né, gente?